Policiais da moto Rony acabaram de efetuar uma prisão e com um jovem de 17 anos a polícia encontrou uma pistola 380 municiada Olha só gente, ele estava em atitude suspeita aqui na região, policiais viram ele passar em alta velocidade, seguiram e aqui fizeram a abordagem Encontraram essa pistola, a polícia está aqui já mostrando, olha, completamente municiada E a informação que eu tenho é que ele tem 17 anos e que já tem outras passagens Vamos conversar com a equipe, aqui está toda a equipe bem cedo já, claro que polícia não tem hora, mas bem cedinho já fazendo esse trabalho E já tem denúncias aí de que pistolas 380 estão sendo usadas aí por elementos Recentemente chegaram a atirar na região, mais de 100 tiros aí, mas a polícia começou já a dar a resposta Vamos conversar com o pessoal da moto Rony, aqui ó, todo esse material, aliás, essa pistola foi apreendida já no início da manhã Quer dizer, já tem passagem? Positivo, já tem passagem e o pessoal do serviço de inteligência da Rony já conheceram o mesmo Ele foi preso anteriormente com a escopeta de repetição calibre 12 E ao passar aqui na Morada do Sol, próximo balão de uma favela que tem aqui na próxima Ele viu os policiais do moto Rony e prendeu o fuga A perseguição foi, graças a Deus não houve perigo, nem reação dele Ele se entregou, o policial fez a abordagem, encontrou a pistola na cintura do mesmo Aí nós demos voz de prisão e vamos conduzir a central de fragrantes Ele é suspeito também de alguns assaltos, né? Suspeito, isso daí o Assico já está vindo para cá para conduzir também Parece que ele é envolvido em outros assaltos aqui na capital e fora, nos interiores também Muito obrigado o pessoal da Rony, aqui já a arma que vai ser levada para a perícia Ele será conduzido aí para a central, em seguida por ser menor Você vê que é um poste físico bem avantajado aí, mas ainda é menor de idade A mãe está aqui, zangada, não quer que a imprensa mostre ele Nós sabemos também dos nossos direitos, né? Ele já está aqui na viatura e com certeza vai ser conduzido A Cico está vindo aqui para fazer reconhecimento também Porque é informação de que além das prisões que ele já teve também com armas Ele pode ter envolvimento com outros assaltos, com outras quadrilhas Inclusive aqui na zona leste da capital Música